Lutas A escuridão tentam me cegar Eu faço as propícias, tentam me iludir Mas com esse mundo não vou me sujar Os manjares do rei têm que negar Para isso tem Deus que comigo está Eu sei Ele não vai me deixar Estás comigo, melhor amigo Fiel não falha, Ele não tarda Estás comigo, nas batalhas Nas horas fracas que tenho que passar Estás comigo, melhor amigo Fiel não falha, Ele não tarda Estás comigo, nas batalhas Nas horas fracas que tenho que passar Lutas Tentam me afastar de Ti E quando tempestade tenta me levar A escuridão tentam me cegar Eu faço as propícias, tentam me iludir Mas com esse mundo não vou me sujar Os manjares do rei têm que negar Para isso tem Deus que comigo está Eu sei Ele não vai me deixar Estás comigo, melhor amigo Fiel não falha, Ele não tarda Estás comigo, nas batalhas Nas horas fracas que tenho que passar Estás comigo, melhor amigo Estás comigo, melhor amigo Estás comigo, melhor amigo Fiel não falha, Ele não tarda Estás comigo, nas batalhas As horas fracas que tenho que passar